Olá! Tudo bem com você? Valeu aqui mais uma vez. Chegou a tão esperada sexta-feira? Chegou o fim de semana mais uma vez. Graças a Deus, aqui estamos. É hora de mais uma mensagem do dia, é hora de fechar com chave de ouro a nossa mensagem de hoje. Nossa mensagem de hoje diz assim, olha, coisas que você não fala, só sente. Me acompanhe em mais uma bela reflexão que diz assim, olha, Alguém aí já falou sobre os arrependimentos? Alguém aí já apontou o dedo na cara e se julgou por alguma atitude? Alguém aí já se doeu tanto de amor que jurou não amar nunca mais? Alguém aí já conseguiu calar as borboletas no estômago ou deixou-as voar? Alguém já pagou pelos sonhos perdidos por tentar viver só de amor? Alguém já guardou um conselho para não ferir o próximo? Mesmo sabendo que era o melhor a ser feito? Alguém já perdeu o rumo, o pensamento e o chão por causa de um sorriso? Quem aí já julgou para não ser julgado? Amou calado com medo de não ser amado? Lutou por aquilo que sabia que não valia a pena? Quem nunca? Quem aí já transformou o silêncio em lágrimas escorridas pelo rosto E transformou lágrimas em palavras escritas nas linhas do coração? Quantos beijos não foram dados no silêncio de um olhar? Quantos gestos de amor foram calados pelo medo de se entregar? Quantos abraços não foram dados por não se permitir? Quantas perguntas estão guardadas neste abismo Que é não falar e só sentir? Quais são seus medos? Por que tantos segredos? Não deixe o coração tão fechado Ao menos tente não sentir esse silêncio todo Não deixe esse sentir tão calado Se não conseguir falar para alguém Sobre o que você sente Tente se abrir com um espelho Talvez você consiga algumas Ou todas as respostas Apenas Ao se olhar Sobre a gratidão A gratidão que mora em mim E que deve morar em você Gratidão É uma chave dupla Que abre portas Para nós aqui na Terra É uma virtude que nos traz reconhecimento Então é uma forma mais linda e sensata De reconhecermos a soberania de Deus Através de cada bênção que recebemos E o amor A insegurança A insegurança O medo A falta de informação O que tem interrompido a sua paz Precisa observar para assarar Precisa cuidar Para não atrofiar seus sonhos Tem que valer a pena Promover sorrisos E acalentos ao coração Ao seu coração principalmente Você não pode viver coberto Não merece viver preso Em alucinações Que só aumentam a vontade de estacionar no meio No meio do caminho Sentado no meio fio Quando qualquer coisinha Foja ao seu controle Reaja Não deixe para depois a vontade Que te fará feliz hoje Viver É um dia de cada vez Mas da melhor forma possível Não dá para querer salvar o mundo Os outros Ou a si mesmo Não dá para querer fazer tudo ao mesmo tempo Não dá para querer agradar a todos Não dá para atrair os próprios ideais É preciso apenas Fazer o melhor que puder E ao acordar Seguir fazendo o melhor Todos os dias Acredite Isso já é muito E traz uma paz imensa Ao seu coração Ao seu bom dia Que muda o dia de alguém Um bom dia significa muito Quando se é dado de coração Quando desejamos um bom dia a alguém Desejamos Um bom recomeço E grandes realizações E quando desejamos o melhor a alguém Lá de cima Deus vê E te recompensa dando o melhor para você também Esta é a nossa mensagem de hoje Uma reflexão maravilhosa Para fechar com chave de ouro a nossa semana E abençoar você onde você estiver Que Deus te ilumine Te proteja E te faça vencer Mesmo imediante Aos desafios As dificuldades Aos problemas Hoje Causados Por Tanta desinformação E tanta turbulência de informação Imprecisa Precisamos Precisamos ter paz Precisamos ter paciência Precisamos Ter amor Precisamos De ser fortes Conte com Deus E tudo vai dar certo A mensagem de hoje foi enviada pela minha amiga Adriana Michalski Com autoria de Ana Nunes E Fernando Schent Um grande abraço a você Te convido mais uma vez A fazer parte da nossa Corrente do Bem Seja através do Facebook Do Instagram Do Youtube Através do WhatsApp Em todos os lugares onde você tiver contato com a nossa mensagem Que ela abençoe a sua vida E que Deus Ilumine nos seus passos Beijo grande no seu coração Um abraço apertado e carinhoso Um excelente Final de semana pra você E a gente se encontra Se Deus quiser Semana que vem Tchau gente